Se tem paredão ligada, sabe? Eu vou limpar lá Faz bumbum balança, faz bumbum balança Faz bumbum balança, ela aqui que é gostoso e não quer mais parar Faz bumbum balança, faz bumbum balança Ela aqui que é gostoso e não quer mais parar Faz bumbum balança, faz bumbum balança Faz bumbum balança, ela aqui que é gostoso e não quer mais parar Faz bumbum balança, faz bumbum balança Faz bumbum balançar, ela fica gostoso e não quer mais parar A moda agora é beber, curtir no paredão Vem as novinhas descendo, batendo o bumbum no chão Desce, sobe, arrocha sem parar Tem paredão ligado, as novinhas correm pra lá Faz bumbum balançar, faz bumbum balançar Faz bumbum balançar, ela fica gostoso e não quer mais parar Faz bumbum balançar, faz bumbum balançar Ela fica gostoso e não quer mais parar Balança, 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 loura, glóciar A moda agora é beber, curtir no paredão Vem as novinhas descendo, batendo o bumbum no chão Desce, sobe, arrocha sem parar Tem paredão ligado, as novinhas correm pra lá Faz bumbum balançar, faz bumbum balançar Faz bumbum balançar, ela fica gostoso e não quer mais parar Faz bumbum balançar, faz bumbum balançar Faz bumbum balançar, ela fica gostoso e não quer mais parar Faz bumbum balançar, balança, 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 balança Ela que quer gostoso, não quer mais parar Faz bumbum balançar, faz bumbum balançar Faz bumbum balançar Ela que quer gostoso, não quer mais parar Se tem paredão ligada, as novinhas correm pra lá E faz bumbum balançar Ela que quer gostoso, não quer mais parar Faz bumbum balançar Loira, 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 Glossia!